Eu vou testar mitos do Brookhaven só que, às 3 horas da manhã. Dá pra perceber que o Brookhaven, ele tá bem bizarro. Cara, ele tá, digamos que, tematizado de terror. E véi, tem um mito que eu vou testar com vocês, que aparentemente, ele só funciona às 3 horas da manhã. Primeiro mito, é verdade que, se eu vier exatamente aqui, tem uma coisa muito bizarra embaixo do mapa. Cara, esse mito diz que tem um segredo embaixo dessa parte do Brookhaven, embaixo do lobby. E, cara, eu quero ter certeza se isso aqui é verdade ou não. E também, eu vou pegar aqui esse cofre do Brookhaven. Sim, antes de pegar o helicóptero, eu vou pegar o cofre e vou sair daqui, como se nada tivesse acontecido. Véi, eu tô saindo daqui. E, cara, já era. Cara, eu vou jogar o carro desse cara embora, sabe? Aí, véi, eu joguei aqui em cima. Ué, cadê? Doido! Eu joguei o carro aqui e ele sumiu, doido! Que isso? O carro, ele desapareceu. E, véi, tem um jogador me seguindo aqui. Aí, véi, consegui! Não, eu escapei do jeito mais aleatório que tem. Mas, galera, esse mito, ele disse que... É, eu já expliquei, né? Tá, eu tô vindo aqui embaixo do mapa e, véi, eu vou ter que descer isso aqui. E tá muito difícil de ver, cara. Eu não tô vendo nada. Tá, mas, galera, eu vou ter que aterrissar aqui o helicóptero do Brookhaven. Eu só não sei aonde, né? Eu não tô vendo nada. Eu literalmente não tô vendo nada. Achei aqui o aeroporto do Brookhaven. Sim, aqui embaixo tem, literalmente, o avião. E, cara, eu vou ter que vir aqui no lobby. Tá, eu tô vindo aqui no início. Ué? O que que é isso? Ué, véi? Tem um bloco secreto aqui. Ok. Isso aí, eu não sabia. Tá, o lobby, ele é mais ou menos aqui. Aqui, ó. Achei. E esse mito, ele é verdade. Cara, tem uma mão embaixo do mapa do Brookhaven. E, véi, por que que tem isso aqui? Eu não sei. Tem também esse botão aqui, bem misterioso, que eu nunca vi antes. E, cara, tá chegando às 3 horas da manhã. Assim que for 3 horas da manhã, eu vou testar o maior mito do Brookhaven. Ô, o Homem-Aranha! Cara, do nada, eu encontrei o Homem-Aranha aqui no Brookhaven. Ô, cara, volta aqui, doido. Eu vou pegar esse carro. Tô nem aí. Ó, quer saber? Doido, esse carro, ele já era. Eu vou jogar esse carro embora. Ó, véi, ele tá vindo. Ah, ele deletou, cara. Ué, ele tá me seguindo. Ô, doido! Eu tô sendo seguido aqui no Brookhaven. Ó, o cara, ele tá aqui. E, véi, ele vai receber aqui a trollagem final. Tome! Ai! Ele tá vindo. Ó, esse cara! Véi! Ele tá realmente vindo atrás de mim aqui no Brookhaven. Ó, véi. Assim que ele sair do carro... Ha! Peguei pra mim. Véi, ele perdeu aqui o carro dele do Brookhaven. E, doido, eu tive uma ideia. Ó, troquei a cor do carro. Eu vou devolver aqui pra ele, sabe? Tá, eu tenho que trocar o pneu imediatamente. Meu Deus, cara! Vai! Eu tenho que achar aqui o pneu amarelo. Aí! Agora, eu vou pegar esse aqui e jogar embora. Aí, véi. Cara, parece que esse aqui é o carro dele. Sendo que, na verdade, não é. E, cara, assim que ele pegar esse carro do Brookhaven, eu vou trancar o carro. Enfim, doido. Ele vai se arrepender. Ué, cadê ele? Galera, ele sumiu. Ah, tá. Ele tá aqui. Ó, véi. Ele tá vindo. E, doido, ele tá me perseguindo aqui no Brookhaven. Eu tô fingindo aí que eu tô pegando o carro dele. Ó, véi. Ele pegou o carro. Nossa. Tranquei. Ó, véi. Ele não tá entendendo o que aconteceu. Caraca. Esse aqui é o melhor jeito de trolar os jogadores do Brookhaven. Ué. Ah, ele percebeu. Ah, que isso. Tá, eu tô chegando aqui. Eu vou pegar esse cofre. Ó, tem um jogador aqui dentro. E, provavelmente... Ah, véi. Que isso. Tá, o cofre, ele já está aberto. Então, eu vou deixar aí um presente pra ela no Brookhaven. Tá, velocidade máxima. E, véi. Ela tá me perseguindo aqui no Brookhaven. Tá, se vier aqui, vai ser banido. Ó, o jogador tá aqui. Tá pensando se vem ou não. Cara, se vier, vai ser banido. Aê, véi. Banido. Cara, eu consegui, no final das contas, banir o jogador. Mas, galera, eu vou entrar em outro servidor que esteja perto das 3 horas da manhã. Ué, ela voltou. É o quê? Cara... Banido de novo. Não, eu tô impressionado que o jogador, ele conseguiu ser banido duas vezes no Brookhaven. Cara, se o jogador vier de novo, cara... Não, eu não tô acreditando. Véi, o jogador veio aqui de novo e, cara... Não, eu vou trocar de servidor. E esse servidor já passou dos limites. Cara, tá chegando aqui às 3 horas da manhã. Eu tô muito afim de testar esse mito, sabe? Porque, que nem eu disse, eu não tenho certeza se isso aqui é verdade ou não. Mas, cara, assim que for 3 horas da manhã, eu vou ter que vir aqui no cemitério do Brookhaven. Eita, olha só o que tá escrito. Tá escrito aqui, me deixe sair agora. Véi, sai fora! Aí, doido, 3 horas da manhã. Tá, eu tô vindo aqui. E, doido, o que que é isso? Cara, tá pegando fogo aqui. E olha só isso aqui, que bizarro. Ué, você foi expulso do Brookhaven. Me deixe sozinho. Eu tô aqui em outro servidor. E, cara, eu quero ver se isso aí vai acontecer de novo. Ó, véi, foi exatamente aqui. Tá, eu vou vir aqui. E, doido... Ué, o que aconteceu? Ué, véi, cara, por que que isso aqui aconteceu? Véi, não tem mais o caixão aqui do Brookhaven. É como se ele tivesse sido removido. Cara, essa daí foi a coisa mais bizarra que já aconteceu. Galera, eu tô vindo aqui na prisão do Brookhaven porque, cara, tem um segredo muito grande aqui. Se eu vier aqui, nós temos essa passagem secreta. Mas, cara, exatamente aqui tem um código secreto. Ó, 68444. Ih, galera, se eu vier aqui no shopping do Brookhaven, olha só o que vai acontecer. Mas antes, rapaz, eu vou pegar esse cofre do Brookhaven. Cara, tem que fazer aqui um intervalo pra pegar o cofre. Aí, doido, deixar aí um presente na casa dele do Brookhaven. Não, eu tenho certeza que esse cara, ele tá muito bravo, sabe? Ele tá me encarando aqui. Ué, o que foi? Eu apenas fiz umas decorações. Ó, véi, chegou os policiais. E, cara, ele tá me encarando aqui. Ó, véi, pegaram aqui uma nova casa do Brookhaven. Aí, véi, presente. Eu tô deixando aí um presente nessa casa do Brookhaven. Peguei o cofre. E eu vou sair daqui como se nada tivesse acontecido. Véi, eles estão me encarando aqui. Ó, deletaram. Ó, véi, eles vão pegar aqui uma nova casa do Brookhaven. Aí, pegaram. Eu vou deixar um presente aqui na casa deles do Brookhaven. Véi, ela tá me encarando aqui. Tá me seguindo. Ô, véi, ela tá me seguindo mesmo. Cara, eu tô rindo aqui. E, véi, ela tá me seguindo. Que isso? Ó, os emojis. E, véi, ué, é eles que tão vindo aqui. Ô, véi. Tá, eu tô vindo aqui no shopping do Brookhaven. E, galera, eu vou ter que vir aqui e colocar o código. Ah, véi, começou aqui a contar a história do Mr. Brookhaven. Esse aqui é o Mr. Brookhaven e a esposa dele. Daí, eles tiveram um filho. E, cara, tá, o que aconteceu? Doido. Normalmente, esses filmes, eles são muito tristes, sabe? Ó, eles estão aqui na casa do Brookhaven. Cara, tudo sobre controle. Daí, ele pegou um helicóptero. Ok? Um helicóptero? Ué? O que que é isso? Cara, são investigadores no Brookhaven. Provavelmente a agency. Hã, falei. Cara, olha só isso aqui. Que doido. É a origem da agency do Brookhaven. Ó, daí eles colocaram uma câmera no Brookhaven. E daí, eles colocaram aqui o esconderijo. Ah, então esse esconderijo, ele é da agency. Ó, eles estão monitorando aqui o que tá acontecendo aqui no Brookhaven. E daí, eles conseguiram esse item do Brookhaven. Eita! Véi, o que tá acontecendo? Cara, do nada chegou aqui um monte de policiais no Brookhaven. E daí, o Mr. Brookhaven, ele escondeu aqui esse poder secreto em cima da casa dele. Nossa! Isso aqui faz muito sentido, cara. O Brookhaven, ele tá contando aqui um filme inteiro doido. O que que é isso? Cara, eles não conseguiram deletar as casas que eu coloquei. Não, eu não tô acreditando. Tá, eu tô aqui na minha casa do Brookhaven. Ah, bom. Ainda bem que não tem pessoas aqui dentro, sabe? Senão, todo mundo ia ser banido. Ah, véi, eles estão aqui. Aí, véi, eu tô deixando o presente de novo. E, cara, nossa, doido. Eles vão ficar bravos. Isso aí, eu tenho certeza. Aí, peguei o cofre. Cara, eu tô escondido aqui porque eu não quero ser banido. E, véi, eles ainda estão tentando entender o que aconteceu, sabe? Aí, véi, peguei aqui o item de administrador do Brookhaven. E, cara, eu encontrei esse carro do Brookhaven. E eu vou levar ele até o dono, que, no caso, é esse aqui. Tá, como é que eu vou achar o dono desse carro do Brookhaven? Eu não sei. Cara, eu tive uma ideia. Tome! Ah, doido, errei. Tá, eu vou tentar acertar isso aqui de novo. Tá, eu errei. Aí, acertei! Ué, o quê? Cara, por que que o jogador, ele veio aqui? Tá, peraí. Eu tenho que acertar eles aqui no Brookhaven. Tá, eu errei. Ok. Ó, véi, peguei o ônibus. E, véi... Eu errei de novo. Ó, véi, eu tô nessa casa do Brookhaven. E, véi, vou colocar aqui uma casa. Pra fingir que foi esse cara que colocou, sabe? E daí, o dono da casa vai pegar e vai banir ela no Brookhaven. É, ou deletar a casa. Não, beleza. O jogador, literalmente, deletou a casa do Brookhaven. Ô, doido, vem aqui e você vai ser banido, sabe? Doido, os dois foram banidos no Brookhaven. Rapaz, eu vou pegar essa moto do Brookhaven e vou levar embora, sabe? Cara, tome! Cara, é muito da hora brincar com os poderes de administrador, sabe? Ó, vou pegar essa moto do Brookhaven. Que isso? Caraca, doido! Ó, tem um carro aqui. Tome! Nossa! Travou aqui demais, cara! Tá, eu peguei aqui esse carro do Brookhaven. E, galera, eu tô com uma dúvida. Será que dá pra fazer os carros do Brookhaven voar, mesmo eu estando dentro deles? Ó, tem um jogador vindo aqui. E, cara, eu vou jogar ele no Void. Quer ver? Cara, eu tô vindo aqui na frente. Ô, véi, licença! Tá, eu tô vindo aqui e, cara, eu vou fazer esse cara sair voando aqui no Brookhaven. Ó, ele tá vindo aqui e... Tome! Aí, errei! Tá, eu tô aqui e, cara, eu tenho que acertar ele aqui no Brookhaven. Ó, ele provavelmente tá ali na frente. Ué, cadê? Mas, cara, que nem eu tava dizendo. Ó, eu tô aqui dentro do carro. Eu vou pegar aqui o item de administrador. E, véi, ó, cliquei. Eita! Ó, que isso? Que isso? Vêi, isso aqui funciona! Nossa, doido! Agora sim! Ó, isso aqui, doido! Caraca! Véi, tome! Errei! Não, como é que eu consegui errar isso aqui no Brookhaven? Tá, eu peguei aqui a minha moto, beleza! E, véi, ó, isso aqui, doido! Meu Deus, cara! Véi, isso aqui fica muito bugado, sabe? Ó, eu vou pegar esse carro do Brookhaven. Eu vou deixar ele rebaixado. Aê, véi! Eu tô aqui com o carro rebaixado do Brookhaven. E, cara, tem um carro aqui me seguindo no jogo. E, véi, ele vai se arrepender de me seguir aqui no Brookhaven. Tome! Aí, cara, peguei aqui o meu carro. E, véi, eu vou sair daqui. Cara, eu vou sair daqui com estilo, sabe? Ó, nossa, doido! Que top! Cara, esse poder de administrador é muito bizarro. Tipo, muito mesmo! A pessoa tá no Brookhaven e, do nada, ela vê aqui um carro voando no jogo, sabe? Com certeza, essa daí ia ser uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Tá, eu tô vindo aqui. E, cara, por que todo mundo tá pegando fogo aqui no Brookhaven? Tipo, literalmente todos, cara! E se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like aí no vídeo. E, se quiserem uma parte 2, comenta a parte 2. E agora, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E, até mais!